Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje é tu, tens a escolha Vida ao mar de qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não mais te satisfarão Meu amigo, hoje é tu, tens a escolha Vida ao mar de qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Por acaso tu ristes, oh amigo Quando ouvistes falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte da cruz Meu amigo, hoje é tu, tens a escolha Vida ao mar de qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchada tua alma e não podes Contemplar o semplante de Deus Só os crentes de corações lindos Poderão ter um gozo Poderão ter um gozo nos céus Meu amigo, hoje é tu, tens a escolha Vida ao mar de qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados E entregar tua vida a Jesus Brilhará-se na última hora Um caminho brilhante de luz Meu amigo, hoje é tu, tens a escolha Vida ao mar de qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Amanhã pode ser muito tarde Amanhã pode ser muito tarde E até a próxima Tchau Legenda Adriana Zanotto